Música A gente toma conta pra minha filha A puta que pariu A unge já se viu Bózinha em cima E aí E aí E aí Porque você não sai daí E vem aqui Pode invadir, pode chegar Pode ficar No meu quarto, no meu abraço apertado Duvido que cê vai querer ir embora Não apavora, depois do amor a gente vai fazendo hora Eu não aguento mais, eu não aguento mais A tela fria desse celular Sobre sua foto não vai me esquentar Amar você de longe é tão ruim Te quero a viver, atores aqui, aqui Por que você não sai daí e vem aqui? Pode invadir, pode chegar, pode ficar No meu quarto, no meu abraço apertado Duvido que cê vai querer ir embora Não apavora, depois do amor a gente vai fazendo hora Eu não aguento mais, eu não aguento mais A tela fria desse celular Sobre sua foto não vai me esquentar Amar você de longe é tão ruim Te quero a viver, atores aqui, aqui Aqui, oh, 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 oh Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma